Oi gente, hoje eu vou trazer o vídeo pra vocês em que a gente vai gravar o react em que eu vou reagir ao rap do WL do Dolma Que ele postou faz um tempinho já, mas eu vou reagir ele agora pra vocês Então vocês estavam me pedindo pra mim reagir ele, então cá estou eu pra reagir Então se você é novo, bem-vindo, já vai deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal A gente tá com medo de chegar até 50k Então se você é novo, seja bem-vindo Se inscreve aí O formato do vídeo tá assim, espero que vocês gostem Vocês estavam falando do antigo, tava meio difícil de enxergar Então eu fiz esse daqui, espero que vocês gostem Então, bora pro vídeo, é nóis Começou Tá esperando o que, cara? Deixa eu botar meu celular pra trocar Olha a risada Gente, esse doma aí é Mãão Meu Deus Gente, Gabriel, é outra coisa Que coisa Sente seu medo Poder dele é de gelo? Acho que vale a pena Número 2 Oh, não fala da casa Vamos falar dele Devorou mesmo, hein? Eita Ai Mano, ele é muito bom Achira Achira Oh, o WLA é muito bom Oh, oh Número 2 Oh, ficou muito bom É o WLA, né? É o WLA, né? Fazer o quê? O cara é monstro Mas então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Cara, ele literalmente Comeu a Shinobu Mas ele morreu, né? Porque a Shinobu meio que se enverenou Aí ele comeu ela Aí ela deu uma enverenada dele Por dentro Eu acho que ele tinha alguma coisa Com mulher Eu acho que ele também Comeu a irmã da Shinobu A irmã dela Eu acho que ele fez alguma coisa Com a irmã dela também Não tenho certeza Eu preciso terminar de não vlogar Eu ainda não cheguei nessa parte Eu falei no volume 12 Por aí Mas então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu like Inscreva-se aqui no canal Seja bem-vindo Obrigada se você viu o vídeo até aqui O WLA, como sempre Manda muita edição do WLA Também é impecável Tudo que tá no vídeo dele é bom Então, é nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Fui! Tchau, falou Tchau, falou E aí